Música Se você quiser saber o que a jamburana faz O tremor do jambô é gostoso demais O tremor do jambô é gostoso demais E o jambô treme, 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 treme O tremor vai descendo, porque ele desce Aí vai descendo, você sente que o tremor vai ganhando você por aqui Depois vem de novo aquela pose e fica aqui Eu não sei se vocês já provaram assim pra sentir, fica aqui Depois ele vem pro berço, pra boca, pra língua, né E a boca fica louca Você já pensou um beijo com dois comendo jambô ao mesmo tempo? Acho que não vai sentir direito um lábio do outro Se você quiser saber o que a jamburana faz O tremor do jambô é gostoso demais O tremor do jambô é gostoso demais Procurando um grande amor Eu viajei Neste meu Brasil inteiro eu juro que não encontrei O amor maravilhoso que eu sonhei E quando eu falo que eu quero um amor brejeiro, feiticeiro, carinhoso, que me leve à loucura O pessoal pira com isso porque é uma mulher dessa idade falar tudo isso Eu nasci em Cachoeira Três aninhos vim embora pra cá pra morar com a minha mãe que tinha vindo na frente Aí eu criei pra cá Voltava de vez em quando nas fazendas no Marajó, na cidade Voltava só como turista, não era morando Aí tem um pedaço da minha vida que eu fui morar, logo que a minha mãe morreu, na Frutuoso Guimarães Bem de fronte da sede do famoso boêmio da Campina Eu era mocinha novinha dos 12 a 13 anos por aí Então o presidente ouvindo eu cantar no quintal da minha casa Ele achou que eu seria a garota prodigia naquele tempo Que com a voz daquela com 13 pra 14 anos E eu fui cantar e fui à atração no tempo dos namorados tropicais A música escolhida que ele tinha visto eu cantar chamava-se Paulo Roberto Ele foi diretor do Quem São Eles E ele disse assim Não, Nete, naquela época era Nete, você vai cantar pra nós Eu disse, não sabia nem o que eu ia fazer Mas eu fui, né? Cheguei lá e eu arrasei, né? Por causa que pequena com a voz daquela E eu cantei Nosso amor que eu não esqueço E que teve seu começo Numa noite de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Mosaico aqui, mosaico ali A minha história vai seguindo O tremor vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vem do filho 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 A gente não tem o que fazer Interior Eu acostumada aqui com tanta coisa Cheguei lá e eu enchia água na beira do rio E maré enchia A maré vazava E motor passava Pegava banzeiro sem saber nadar E a titia Não estava se preocupando ainda tanto comigo Mas quando ela me viu cantando para Boto Aí Pirou, né? Por causa que Naquela época o Boto era respeitado Por causa daquelas lendas, né? Que contam E o Boto Primeiro dia foi um Boto somente Que os marabaenses passavam e deixavam Você sabe o que é o banzeiro, né? Que deixa o barco, deixa, né? E eles vinham naquele banzeiro E eu dizia Salta, sabe? Vem cá, vem falar comigo Para o Boto Aí depois eu comecei a cantar para o Boto Música de Rivelto Martins e Dalva de Oliveira E eu nem entendia Eu cantava por cantar Porque eu nem entendia nada do enredo Mas eu cantava para os Boto Marcava encontro com os Boto E assim eu fazia E a minha tia Quando eu saía dali Era para ser benzida Mandar buscar os corandeiros E me benziu E era alho passado em mim E era teço no pescoço Por causa dos Boto Com um prazo de uns 25 dias Minha tia escreveu para Belém Mandando dizer que ela ia me remeter Porque ela não aguentava Ficar comigo Chega até o céu da boca E a boca fica muito louca Louca, louca, louca Louca, louca Louca, louca Louca, louca, muito louca Com tremor do jango Eu vim-me embora de Garapemiri Para não ser mais perseguida Não adiantou Eu vim para a doca Lá também quase ninguém me achou Mas quando eu vim morar na pedreira Vim morar no meio do carimbó E eu tenho um primo Que faz parte do Sankari Que é o Jaze Ele é meu primo legítimo De Cachoeira do Arari Aí o Jaze um dia me chama Para dar uma palhinha E eu vou cantar Já tinha Acho que fazia quatro dias Que o pessoal do coletivo Rádio Cipó Tinha se mudado Lá para a rua Na minha casa E viram eu cantar Eles ouviram a minha voz Eu cantando aí De ser esta a voz Que nós queremos Sabe? Escolheram pela voz A mulher para cantar Mas não sabia onde eu morava Eu morava três casas Da casa deles Eu sumi lá para a minha casa E eles foram Da outra vez Eu voltei a cantar E eles saírem E foram me ver Pensavam que era uma mulher nova De uns 30 anos Que estava cantando Chegaram lá Eu tinha 62 Era Dante Tia Nete Professora Nete Dona Nete Era isso Mas todas as vezes Que eu chegava no coletivo Era uma confusão O Carlinho me chamava Dona Odete E o Calibre E os meninos Até que onde eles começaram Dona Nete Dona Nete Eu dizia que não era Não era Depois eu fui me acostumando Aí ficou Foi eles que me deram este nome Que deu tanta sorte na minha vida Este nome, né? O jambu é um tempero gostoso Que tempera o bará Onde tem do cupim O jambu é temperar Onde tem do cupim O jambu vai ter O jambu tem Minha sogra, ela era parteira Então minha sogra contava Dos inguentos com o jambu Quando alguém tinha muito vômito Ela fazia uns implastos com o jambu E o vômito passava Você sabe aquela coisa de interior Que não tem médico E pesquisando sobre o jambu Eu pesquisei que existiam Umas tribos Que usavam esse jambu Como um afrodisíaco Aí eu não tinha bem a certeza Eu fui pra Kametá Fazer um show em Kametá E parei numa vila Carapajós Que para lá pra depois E pra Kametá Conversei com umas pessoas Que eram índias Que já estavam aculturadas Mas que pertenciam à tribo Dos Kamutás Aí ela me contando Sobre parto Sobre mulheres gestantes Sobre os índios Aí ela foi contando Eu disse Mas o jambu Ela disse Não minha filha É jamburana Um jambu que dá rasteiro No interior Aqui a gente não acha O jambu é mesmo Bem rasteiro As folhas são grossas Assim Larga Meia rosada E as flores Amarelo Meio avermelhado Então eu Perguntei pra ela O que acontecia Aí ela me contou Um caso da tribo Dela De lá Eu já tinha Um pouquinho Da tribo de Garapemiri Que lá em Garapemiri São os tapu E os E os açuranis Lá é os Kamutás Os mais Que a gente conhece Que ela servia De afrodisíaco Pro homem E pra mulher Eu digo assim Que eu navego E eu vou dando as braçadas De um rio Eu não sei onde Eu vou chegar Então o que vai passando Vai ficando Sabe Eu vou nadando Eu vou andando Eu não me preocupo Com a vida O que vai acontecer O que deixa de não acontecer Pra tudo Eu dou um pouco De sorriso Se eu puder fazer Alguma coisa Por alguém Eu faço Sou muito feliz Chega até o céu Da boca E a boca Fica muito louca Louca, louca Muito louca Louca, louca, louca Louca Muito louca Muito louca Com o tremor Do jambu Para nunca Transcrição e Legendas Pedro Negri